O Clube Prime BKO foi implantado há cerca de 4 anos e a gente procurou fazer um projeto de relacionamento com o cliente em que o cliente que se relacionasse pela segunda vez com a empresa, ou seja, ele está vindo comprar de novo com a gente, ele vai ter uma experiência diferente. Então ele entra no Clube Prime, ele é convidado para eventos fechados desse clube, os projetos são apresentados para esse clube de uma forma antecipada, eles têm desconto para comprar aquele projeto e a gente faz um relacionamento com esse cliente de uma forma diferenciada. Hoje são cerca de 100 pessoas que participam deste clube. E o MyBlend, ele está atrelado de certa forma não só a esse cliente e a outros clientes que a gente fala o seguinte, o Clube Prime, muitas vezes quem comprou pela segunda vez, dificilmente compra o segundo imóvel para uso, está comprando às vezes para um investimento, provavelmente. Não vai trocar de apartamento tão rápido assim. No máximo para um filho, alguma coisa assim. Ou para um filho. Quando compra para um investimento, se é um investimento, mesmo que seja para revender futuramente, ou principalmente para alugar, quem é que cuida desse imóvel para esse cliente? Quem é que decora, quem é que coloca o piso? Porque hoje a grande parte dos produtos nem com um piso é entregue. Então nós criamos essa empresa, que é uma empresa que dá o estilo e os acabamentos, a personalização, de acordo com o que o cliente gosta. A gente tem 3, 4, 5 estilos por empreendimento. Não só do Clube Prime, mas qualquer pessoa que comprou aquele imóvel. E a gente também faz a decoração. A empresa MyBlend, ela pode decorar o apartamento inteiro para o cliente. E a gente tem 3, 5 estilos por empreendimento. A gente tem 3, 5 estilos por empreendimento.